Parece que a gente tá na roça É Andando de carroço com o cavalo Eu levei uma modelo e eu não falei Porque nem comentei no dia de estudo com ela Daí ela falou, moça, você tá indo pra onde? Onde você vai que tá andando? Bom gente, eu voltei, voltei pro canal E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia Que é um dos quadros que a gente pretende fazer aqui Eu tô indo pra Capricho A gente vai fazer um editorial sobre make que eu acho que vai ficar incrível A gente vai fazer todo o making of, a preparação e pegar um pouquinho das fotos também Vamos lá? sendo a receita Isso aí Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, é isso. Estou pronta de morticiada. Isso aqui não vai sair na foto, só que está frio, está calmo. Enfim, é um dia incrível que eu decidir. Estou aqui pronta para fazer as fotos, porque esse mercado é muito curioso. Eu sei que o dia é incrível, é muito incrível, é muito grande. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom gente, é isso. Foi super rapidíssimo. Acabei de fazer as fotos. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa, porque eu falei de várias fotos, eu estou jogando só para colocar no material. Provavelmente, se vocês estão assistindo, a foto já está na revista. Estou muito feliz. 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 Estou 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 feliz. Mesmo que você não gosta, enfatiza o que você gosta. Ai, minha boca ainda adora. Tá bom, não tá tudo zoando. Acho que tudo vale assim, menos é mais. Principalmente isso do contorno e da base. Ela exagera muito, né? Exagerar o sim. Hoje a gente, tava pensando aqui agora que a tua maquiagem tinha um briefing, né? Todas as meninas tinham. Então na sua prazeria a gente mexeu bastante. A gente exagerou, a gente escureceu, a gente esforçou. Mas tem um conceito. Mas tem um conceito, tem um tema. Exatamente. Se tiver um conceito atrelado, ok. Mas é muito importante ainda que você saiba o que você tá fazendo. O que você tá fazendo, o que você tá afim de fazer aquilo ali. O que você tá afim de fazer aquilo ali. Aí quero sair com uma maquiagem mais conceitual. Eu tô falando também que a maquiagem conceitual só deve você usar em passarela ou em editorial. Não, pode, tipo, eu quero fazer uma maquiagem diferente. Então, tem que sentir muito a vontade pra enfatizar uma coisa da sua personalidade também. Não pra tentar se encaixar no padrão que não é igual ao novo. A gente acha que a galera não faz nem pelo conceitual, né? Mas tipo, ai, vou sair maravilhosa e tu, vou, cara. Pegar aqui, tem que ir. Tem que fazer a maquiagem da Kim Kardashian, acho que tá achando. Não, 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 não. Bom, Fabi, por exemplo, pra noite, você tem alguma dica de se enchar? Depende, pra noite, pra uma balada, vai? É. Bom, é muito legal, aí sim, investir num tema, vai, de alguma coisa. Que seja uma boca, o que a gente chama boca ali, que é essa boca marcada bem forte. Um olhão também acho legal, gostoso. Olho esfumado, bem intenso. Aí uma coisa legal, é, tipo, imagina essa maquiagem de olho esfumado que a gente vê por aí. Todo mundo já ama. Coloca um gloss em cima. Ai, Fabi, mas vai melar. Vai melar, a natureza do gloss é melar. Deixa a melar, vai ficar uma maquiagem mais orgânica, mas mais moderna, estética mais pra frente, assim. E ela fez, inclusive, a loja, mas tá aí. Ficou incrível. Prómito, não entende. Mas você não borra, assim? Vai borrar um pouquinho. Não vai borrar, ele vai se movimentar ali. Não vai ficar uma coisa medonha, escorrendo. Não vai virar a hora do espanto. Pra balada, imagina uma mulher de verdade que vive, que se diverte. Então, ela não é uma princesa que fica perfeita ali, ó, sem suar a cor, esfumar intacto. Aqueles círculos, tudo em algum lugar. Não, vai viver a vida linda. Aproveitando isso do lábio, que eu amo, batom. Agora pro inverno, tem alguma tendência de cor que vai pegar legal e você acha que fica bonito? Ó, esses tons mais terrosos, tons de vinho, amejo, tudo isso, vem com muita força. Não só pro inverno, agora eu acabei de fazer a temporada de moda em Paris e lá a gente desfilou o verão. Só das que andam no verão com batom vermelho, batom vermelho. Sim, essas regras estão meio no chão hoje em dia, do que é certo, do que é errado, de acordo com essa senhora. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. Eu agradeço, senhora, poder usar meu batonzão escuro. Que pode, e aí fica lindo. Conferam força, personalidade pra mulher. E um batom forte, uma boca bem feita, uma boca escura bem feita, já é um acessório, você não precisa nem se preocupar com muita coisa. Faz uma pele bonita, um pouco de máscara de cílios e ok, você exagera sempre. Conhe um batonzão, vem com a pele. E esquece o colar. É um novo acessório na boca. Eu acho incrível. Bom, Fabi, muito obrigada pela make e pela entrevista. Imagina, é um prazer, obrigada. Imagina, com certeza as meninas vão adorar. E espero que a gente trabalhe junto, vai mesmo. Vamos, sim. Com certeza, obrigada. Com certeza. Tchau, tchau. Beijo. Foi enorme. Enorme. E até o próximo vídeo. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL